E é isso? Qual é, Capitão Leitada? Do meio do Free Fire? Maluco, meteu um Capitão Leitada ali. Eu tenho medo dele ser um Pro Play. Tu não vai querer puxar a mangueira quando eu rushar aí não, né? Vai querer não, né? Acalmou, filho. Ih, puxou-lhe a mangueira. Tô tranquilo. Tô tranquilinho. Ih, jogou-lhe a bolinha. Qual é? Qual é, Capitão? Qual é, Capitão Leitada? De cidade, filho. Fazendo essa brincadeirinha. E tu também, Rampeira? Qual é? Qual é, Rampeirinha? Em dezembro de 81... Botou os ingleses na roda... Ué! O jogo ficou em inglês? De novo? Ah, eu tinha reinstalado. Salve, rapaziada. Tamo de volta aqui no Farlate. Eu tava seguindo o cara. Eu queria cair lá em carnevalha, né? Mas tava seguindo esse vagabundo aí. Ele dropou. Eu esqueci de... Quando eu fui apertar, cara, pra deixar de seguir... O maluco pulou, mano. Bem na hora. Se bem que eu não tô encontrando... Pô, eu quero tanto essa sniper. Pior que eu não podia tentar buscar aqui. Porque o cara... O dude, ele já tava me mirando ali. Tá aqui em cima. E eu tô sem dash. O cara cai em cima de uma barra... De um gerador. É muita sorte, filho. Mas eu vou ficar de ump. Mais difícil do que parece. Essa jogada aqui. Ui. Pra que isso, menino? Isso me deu na boquinha. Gostaram do Mengão, galera? Mengão acabou de... Você vê que o jogo foi feio, né? Rumo a mais um título da Libertadores. Oh, eu ganhei eles. Cadê? Não vão tentar fazer aquela jogada do Ministrão, não? Não, nada. Eu vou meter meu pezinho, que eu tô sem munição. Não, nada. Duvido. Ih, vou de AKM. Esqueça. Até que foi, não foi tão ruim cair aqui, não. Porque eu tô caindo lá em carne e vale e não tá caindo ninguém. Então, acaba que dando mesmo. As partidas tão estranhas pra caralho que eles mexeram no matchmake do jogo. Olá. Já sei o que tu vai fazer. Olá. Muito previsível. Não tem pra onde ir também, né, mano? O melhor era sair correndo no dash. Oi. Pô, como é que eu errei aquele tiro, mano? O cara jogando de Double Jujuzinha. Eu vou ficar aqui e vou esperar ele voltar, hein. Que bem que tem a... Tem essa escalada aqui, né? É fácil de subir. Qual é? Qual é? O que é? A espelha está pronta. A espelha está pronta para ir. Reloadando. A espelha está pronta para ir. Oh, meu Deus. Nem precisava ter dado aquele tiro de Snipe nele, mano. Tiro de Snipe, ele é mais... Shhh. Estou ocupando bandagando. Caraca, ela está fazendo esse barulho. Então, me assustei. Ah, deixou o Snipe. Fiquei até triste. Qual é? Nossa, o cara me deu um nó tático. Ele foi pra cima. Que isso? Não consigo acompanhar essa tua movimentação de bot. Não consigo acompanhar, não consigo. Está além dos meus limites. Ouviu? Além dos meus limites. Estou jogando com os gráficos no mínimo, galera. Porque... Estou fazendo uns testes aqui para ver se roda melhor o jogo. Estava dando uns drops de FPS, mas nem pelos drops. Não estava dropando tanto assim, não. Mas é porque o iPad está esquentando muito. E a tela fica escura. Eu não enxergo nada. Fica muito escura. Oxe, o que é isso aqui? Tem uma ratinha aqui, filho. Tem uma ratinha. Caraca, tu estava aqui na encolha, filho. Na maciota. Como que não quer nada? Vou ficar aqui escondidinho. Dando miguelele. Eu mato chileno, não mato boliviano. Que isso? E aí, rapazi... Aí, rapaziada. Fui jogar hoje. Agora que já passou essa treta aqui. Eu acho que já passou, né? Pode ser que tenha... Mas acho que não vai ter, não. Fui jogar hoje. Se ligando na situação. O jogo não estava saindo áudio. Teve essa atualizaçãozinha pequena de 15 MB. Para resolver alguns bugs. Mas que trouxeram mais bugs do que resolveram. E aí? Cara, eu fiquei horas tentando arrumar. Horas e horas e horas. Mexe de lá, mexe de cá. Falei, pô, já estou um tempão sem gravar... Farlight. Eu estava até jogando COD. Os vídeos estão saindo lá no meu canal de... Do Ministro CODM. Ministro CODM. Voltei a jogar. Eu falei, não, tenho que jogar um Farlight. Fui jogar, fui espelhar a tela. Não estava saindo som. Falei, não. Nunca vi isso. Eu fiquei aqui horas mexendo, mano. Tentando resolver para ver o que era. Tem uma rampeirinha aqui, tem? Pô, gastei minha habilidade à toa mesmo. E aí? Mexi o dia inteiro nessa merda. Para tentar resolver. Chegando em casa, depois de passar o dia inteiro, nesse estresse, fui treinar. Falei, ah, não vou esquentar a cabeça. Nossa, o cara passou de carro aqui como quem não quer nada. Tem um outro ali na frente. Aquele tiro ali não pegou porque não quis, tá? Aquele tiro ali não pegou porque não quis, tá? Combole. Nossa, apertei o botão sem querer. Botei o botão de sair do carro em cima da mira. Isso é foda. Sou muito burro. Ela está teleportando, mano. Estou jogando lagado. Alguém está atacando. Alguém está atacando-me. Tive essa outra mira. Essa minha mira 2x aqui tem muita... Ataca-sense muito alta. Não dá para mirar de sniper, não. A mira puxou para o carro e eu não consegui atirar no maluco. Target cocky. Eu vou encontrar você de novo. Vou ter que recuar. Galera, é verdade que está parecendo o PC contra a mobile, hein? Aí está maneiro, hein? Vou ter que recuar, filho. Estou sendo explotado. Nossa, tem gente aqui, tem gente ali. Tem nas duas casas aqui. Aqui eu consigo fazer uma baguncinha, talvez. Que isso, como é que o tiro não pegou? Ah, agora pegou. Tik Tok aqui não, pô. Ah, teleportada. Tivesse uma 4x aqui, mano. Ui, na moringa. Tomei na moringa, mini-ostro. Tomei na moringa. Vou deixar eles aí. Tem que ver os caras que estão aqui. Nossa, o maluco não levantou o cara, mas ele dá para reviver, eu acho. Essa AKM evapora, filho. Evapora. Só que ela é difícil de controlar o recuo. Os bots atrapalham muito, mano, o jogo. Os caras colocaram muito mais bot depois dessa atualização aí, muito mais. Eu acabei de perder uma partida por causa de bot, mano. Os bots... Uma treta do caralho, um monte de bot, entendeu? Nossa, a arma saiu da minha irmã sozinha. Uma treta do cacete. Tá ligado? Um monte de bot. Foi tipo isso aqui, ó. Aí os caras correndo. Eu estava no teto da casa. Os caras correndo, correndo. Eu não sabia quem era a player, quem era a bot. Passou um cara embaixo de mim. Eu dei um tiro de bar. E finalizei na R. Era um bot, mano. Aí quando eu dei no cara... Eu tomei costa e morri. Achando que era a player. É foda, mano. Encheiro de bot. Encheiro. Essa atualização aqui. Encheiro. Mas isso aí acontece em todo jogo, mano. PUBG Mobile também é assim. PUBG Mobile, COD. COD Mobile. Eles fazem isso com o jogo, mano. Eles enchem o jogo de bot. Pra galera poder ficar matando 10. Tá ligado? 15, 20. Pô, eu estava vendo uma live. Pra ver até se esse problema era só comigo. Eu falei, pô, cara. Muito bot nas partidas, velho. Do nada tá aparecendo bot. Atrapalhando a play. Aí, entrei na live do cara. Pra ver se tava acontecendo comigo. Só comigo. Porra, o maluco, mané. Sem sacanagem. O maluco matou mais de 30. E ainda fica assim na live. Nossa, os players tão se matando. Só bot. Tipo, ele matou uns 3 bots. Os 3, 4 players. O resto foi tudo bot. E ainda fica na live lá. Nossa, os players tão se matando. Sendo que era tudo bot. Eu falei, nó. Tá de sacanagem. Não é só comigo, não. Ai! Aí, ó. Ah, eu fui pro Highlight, galera. Fui pro Highlight. Foda-se. Tô puto também. Se bem que eu podia ter recuado. É que eu tinha matado esse cara tranquilo, né, velho. Olha lá. Quase matei ainda. Pegar dois de frente assim não tem como trocar. Mas aí, tu tá naquela. Pô, tu não sabe se é player ou bot, cara. Tu não sabe. Porque tá aparecendo um monte de bot no jogo. E um monte... E não é só bot, não. Tem uns caras iniciantes também que parece bot. Aí, quando tu dá bobeira, ele crava a mira em você e te mata. Igual eu morri também. É uma partida que agora eu jogando. Morri pro cara achando que era bot, mano. O cara cravou a mira em mim e me matou. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto.